Ela é de aba camuflada de santinha, loba em pele de gata no estilo bonequinha Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais horas de voo que piloto tem de voo Caraca, é isso, é isso, é isso, é isso Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro É isso, é isso, é isso, é isso Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Tu tá bicho cheio demais Ele passa todo pouco Ó, sabe que essa festa já passou no bloco doido Toma cuidado, pra quem tu jura amor Essa que tu diz que ama, pois o que ele estourou Toma cuidado, pra quem tu jura amor Essa que tu diz que ama, pois o que ele estourou Ela é de aba, camuflada de santinha Loba em pele de gata, no estilo bonequinha Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais horas de voo, que piloto tem de voo Caralho, é isso, é isso, é isso, é isso Vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro É isso, é isso, é isso, é isso Vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro A bicha cheia de mar, ele passa todo o bobo, o mal sabe que essa peça já passou no bloco doido Toma cuidado, pra quem tu jura amor, a saqueta diz que ama, pois ele estourou Toma cuidado, pra quem tu jura amor, a saqueta diz que ama, pois ele estourou Toma cuidado, pra quem tu jura amor, a saqueta diz que ama, pois ele estourou